Até meados do século passado, informa a Wikipédia, Friedrich List era o autor de economia alemão mais traduzido para o mundo, com exceção de Marx. Não seria má ideia se ele voltasse a ser um campeão de vendas, pois suas lições são de uma atualidade espantosa. A crise e a certeza da recidiva, já que parece não haver vontade e decisão política no mundo para controlar os capitais e refrear a voracidade por lucros, a crise abre espaço para a reposição do Brasil no sentido da retomada dos pressupostos nacionais. Mas não como uma China ou uma Índia com menos habitantes, participando do mercado global como fornecedor de mão de obra barata ou então como produtor e exportador de commodities, de minérios e grãos. Inserção no mercado global, sim, mas como uma nação e não como entreposto comercial. Mercado ou nação? Eis a questão. O mercado não tem pátria, não tem fronteiras, não tem história, não tem tradições, não tem cultura. O espírito que move o mercado é a ganância, a busca insana e quase sempre amoral pelo lucro. Com a velocidade da internet, mobiliza bilhões, trilhões de dólares, podendo destruir, em um só toque de botão, economias inteiras, empregos e empresas, levando ao desespero milhões de pessoas. A nação tem história, espaço, consolida seu território com o suor e o sangue do seu povo, de gerações. A nação tem compromisso com os seus, com a aventura de vida e o bem-estar de toda a sociedade, de cada pessoa. A nação solda-se com amor e solidariedade. A nação acolhe e protege os mais fracos, os desprotegidos, os indefesos. A nação tem compromisso com a produção, com o trabalho e a defesa do trabalho. Mercado ou nação? Mercado para os outros. Um país às garras do capital vadio, que não produz um botão de camisa, uma máquina, um sapato ou uma nação para os nossos. A resposta parece fácil e alguns podem soar até mesmo como impertivos.